Nesse vídeo, eu vou te ensinar o passo a passo de como mandar e-mails para diferentes destinatários com recurso de mala direta no Word, que vai facilitar muito quando é preciso enviar e-mails personalizados para cada pessoa. Vamos lá? Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Você Mais Tech. Eu sou a Bia e eu quero que você se torne uma pessoa cada vez mais digital usando os recursos ao seu favor. Então, para continuar acompanhando o nosso conteúdo, clica no botão de inscreva-se aqui embaixo, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal. Isso ajuda bastante para a gente trazer conteúdos novos para você. Bom, então o que é essa mala direta no Word? Imagine que você precise mandar um e-mail de declaração, um informe ou um comunicado para várias pessoas, mas que alguns conteúdos do corpo do e-mail mudam de pessoa para pessoa, como por exemplo, nome, endereço, telefone ou algo que seja personalizado para cada um. É um baita trabalho criar 50 e-mails novos e escrever um por um. Então, para isso, usando o Word e o Excel, você consegue fazer isso de uma forma muito mais simples. Bom, então eu estou aqui no Word e eu já redigi o conteúdo do e-mail que eu quero enviar de exemplo. E veja que essas três palavras que eu coloquei aqui em caixa alta são os campos que eu quero que sejam personalizados para cada e-mail que eu for enviar. Então, o nome da pessoa, o nome da empresa e o tema. Os recursos da mala direta estão aqui na aba de correspondências. E a primeira coisa que eu vou fazer para iniciar a mala direta aqui nessa opção é selecionar mensagens de e-mail. Então, o layout fica como se você estivesse redigindo o e-mail Notlook, para você ver como que vai ficar depois do envio. Agora, para personalizar esses campos que eu mencionei, em conjunto com o Word, a gente vai usar o Excel, que fica de uma forma bem mais fácil. Então, aqui no Excel, é uma tabela bem simples em que eu coloquei só os conteúdos que vão alterar no e-mail. Então, o nome da pessoa, como eu mencionei, o nome da empresa que ela trabalha, o tema e o e-mail de cada uma delas. Então, veja que é uma tabela super simples aqui, em que cada coluna corresponde aos conteúdos personalizados que vão mudar. Então, de acordo com que você tiver mais campos que você precise adicionar no e-mail, telefone, endereço ou algo do tipo, é só ir adicionando novas colunas aqui do lado. É super simples essa tabela aqui. Então, com ela salva no meu computador, eu vou voltar no Word e vou carregar essa planilha aqui na minha mala direta. Então, aqui em cima, nessa opção selecionar destinatários, a gente vai usar uma lista existente. Você pode digitar uma nova lista direto aqui no Word, caso você queira, mas com Excel eu acredito ser bem mais fácil. Então, selecionando aqui usar uma lista existente, eu vou buscar aqui no meu computador aquela planilha, lista de campos personalizados que eu salvei. Vou dar um OK. Essa opção vai estar selecionada, porque a primeira linha da minha planilha contém cabeçalho mesmo, que são os títulos de cada coluna, e vou dar um OK. Pronto, agora esses outros recursos aqui da mala direta foram desbloqueados para a gente usar. Então, para cada parte que eu quero que mude, é bem simples. É só selecionar a palavra, certo? E aqui em inserir campo de mesclagem, vão aparecer as colunas da nossa planilha. Então, nome, empresa, tema e meio, que é exatamente o que tinha lá na planilha. Então, nos comprimentos aqui, no Boa Tarde, né, eu quero que essa palavra cliente seja alterada de acordo com essa coluna, que se chama nome, empresa. Vou selecionar aqui a palavra, inserir o campo de mesclagem, empresa e tema. Vou inserir o campo aqui de tema, certo? E assim sucessivamente. Se você quiser outros campos aqui, você vai fazer a mesma coisa. Apenas selecionar a palavra, inserir o campo de mesclagem. Uma vez que você já selecionou todos os campos, dá para a gente ver como que vai ficar cada e-mail. Então, aqui nessa opção de visualizar resultados, veja que ele mudou para a primeira linha da minha planilha, Caio, Microsoft e OneNote. Se você quiser ver os próximos, é só clicar no botão aqui para o lado, e aqueles três campos, eles vão mudando conforme a planilha. Super legal, né? E agora que a gente já selecionou todos os campos aqui personalizados, a gente vai na opção de concluir e mesclar e enviar mensagens de e-mail. Aqui nesse primeiro campo de para, é o e-mail em que vai ser enviado. Então, aqui na minha planilha, o nome daquela coluna que tem o e-mail de cada pessoa, se chama e-mail. Vou deixar ela selecionada aqui. A linha de assunto é o título, o assunto do seu e-mail. Então, eu vou colocar aqui, convite evento de consultoria Você Mais Tech. O formato de mensagem, vou deixar HTML, porque eu também coloquei imagens aqui no meu e-mail. E aqui, enviar registros. Você pode selecionar tudo, ou seja, ele vai enviar para todos os destinatários que tiverem na sua planilha, apenas o registro atual. Por exemplo, se eu tiver selecionado só em um, ele só vai mandar o e-mail para essa primeira linha. Ou você pode selecionar o intervalo, da linha 1 à linha 3, por exemplo. Aqui nesse caso, eu quero mandar para todo mundo que tem lá na minha planilha mesmo. Eu estou com o meu Outlook 365 aberto, e eu vou dar um OK aqui. Veja que ele está carregando, e ele vai mudando aqui os campos que são personalizados, de acordo com o que ele vai disparando os e-mails. Então, eu vou no meu Outlook agora, e veja que meus e-mails estão aqui na minha caixa de saída. Como eu tenho uma regra de 1 minuto de delay para enviar os e-mails, ele ainda está aqui enquanto finaliza essa contagem. Se você quiser saber como criar essa regra, clica no card que está aparecendo aqui no canto do vídeo para você replicar no seu Outlook depois. Então, cada uma daquelas linhas do meu Excel enviou um e-mail diferente, com os campos personalizados. Então, se a gente abrir um aqui para ver como ficou, veja que ele enviou por e-mail, caio.microsoft, com o título que eu coloquei lá no Word, a foto, e os campos personalizados, de acordo com a planilha também. Então, essa é uma das funções da mala direta aqui no Word. Também é possível criar diversos documentos personalizados, salvar documentos separados. Se você quiser um tutorial também sobre essa outra função, deixe aqui nos comentários. Com certeza, esse recurso aqui vai te ajudar bastante nos disparos de e-mails de campanhas, declarações, resultados e etc. De uma forma personalizada para cada destinatário, evitando ser mais um e-mail genérico na caixa. Espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo.